Alunos, professores e servidores da educação mobilizados contra o mosquito Aedes. Uma sexta-feira de caça ao mosquito em mais de 180 mil escolas públicas e particulares, além de universidades federais, institutos e centros de educação tecnológica. Presidenta Dilma, ministros e representantes do governo federal participaram da campanha em todo o país. Nós precisamos de uma atitude permanente. A escola é o melhor espaço para organizar essa campanha permanente. E veja também, mais de 27 milhões de casas e prédios públicos já foram vistoriados na busca de focos do mosquito Aedes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Quase 5 mil famílias recebem novas moradias do Minha Casa Minha Vida em sete cidades do país. Contagem regressiva. Neste sábado vão faltar 200 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Alunos, familiares e profissionais da educação de mais de 180 mil escolas públicas e particulares em todo o país participaram das ações de combate ao Aedes aegypti. Nós acompanhamos durante todo o dia a movimentação nas escolas. Nossos repórteres percorreram escolas e conversaram com estudantes. Vamos começar por Brasília. Máscara, luvas e atenção. No Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, os alunos dessa escola em Brasília saíram em busca de focos de reprodução do Aedes aegypti ou de situações que favoreçam o nascimento do mosquito. E já sabem exatamente o que fazer. Tem lugares em que tem água parada, né, dentro dos aros, então a gente trocou todos os aros e tudo mais. Tem geladeira, em que tem um compartimento em que deixa, lá em que fica água e tudo mais. Também na TV tem. E meu pai e minha mãe se forçaram, chamaram o técnico para consertar tudo isso e tudo mais. Hoje o dia foi de pôr a mão na massa, mas antes disso, os alunos já estavam tendo outras atividades sobre como prevenir o nascimento do mosquito, que além do vírus Zika, também transmite a dengue e a febre chikungunya. Desde o início do ano nós já estamos em um trabalho em sala de aula, trazendo informação para que eles conheçam, para que eles saibam dos riscos, da causa, do que isso pode trazer de dano para a comunidade. E no dia da mobilização nacional, quem também participou da programação da escola foi o ministro da Saúde, Marcelo Castro. O ministro percorreu a escola com os estudantes e os militares das Forças Armadas para procurar focos de reprodução do Aedes aegypti. Nós estamos recomendando que uma vez por semana, por exemplo, faça, chame-se o sábado da faxina, que a pessoa tire 15 minutos e faça uma inspeção no muro das suas residências, nas suas casas, eliminando todos os criadouros. E depois da conversa com as crianças e os adolescentes, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, esteve aqui no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Brasília. Ele conheceu o Laboratório de Microscopia Eletrônica e Virologia, que realiza pesquisas sobre o vírus Zika. Entre as pesquisas desenvolvidas no laboratório, está a busca de uma nova forma de diagnosticar as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Essa parte do conhecimento do vírus, da sua biologia, eles estão fazendo aqui em várias áreas, visando o desenvolvimento de tratamentos de substâncias que possam combater o vírus, o desenvolvimento de vacinas e, paralelamente a isso, estão sendo feitas pesquisas para se descobrir, procurar identificar algum vírus também que possa contaminar e combater o mosquito. E cerca de 250 alunos do ensino médio e de cursos técnicos de Samambaia, no entorno de Brasília, tiveram uma conversa informal com o ministro do Planejamento. Tem uma cartilhazinha que é simples, é básica, inclusive com um guiazinho, em que você vai anotando o dia da semana que você fez a limpeza. Levem para casa, converse com as suas mães, seus pais. O ministro do Planejamento, Valdir Simão, explicou para os alunos sobre o ciclo de vida do mosquito e a importância de destruir possíveis criadouros. Ele incentivou os jovens a participarem da mobilização pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Tendo oportunidade, mande para os colegas, compartilhe com os colegas aquilo que vocês estão fazendo. Achou? Achou uma larva? Dá uma foto, manda para os colegas, olha, eu achei aqui em casa. É importante as pessoas estarem conscientes que o inimigo mora, não mora ao lado, não, como aquele filme. O inimigo mora dentro de casa. Depois da palestra, hora de vistoriar o campus do Instituto, identificando objetos e situações que podem colocar em risco a saúde de toda a comunidade. A gente vê que não é só em terreno de lixo, em casa, na escola, em qualquer lugar você pode achar o foco da dengue. É bom você se prevenir. Eu gostei do comprometimento do governo contra o vírus. É uma forma de incentivar a população a tomar cuidado, a se proteger contra dengue, zika e chikungunha. E é uma forma de prevenir até as crianças, né? Porque a microcefalia, por exemplo. E em São Paulo também teve orientação para as crianças de combate ao Aedes aegypti. Em São José dos Campos, cidade a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, essa garotada teve a atenção redobrada. Aqui também foi realizada uma aula especial para levar aos estudantes orientações de combate ao mosquito Aedes aegypti. O ovinho tenta sobreviver a esse parte da vida. Nesta escola, que fica em um dos bairros da periferia da cidade, quem participou da Mobilização Nacional da Educação Zika Zero e falou às crianças, foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ele garantiu que o governo vai disponibilizar todos os recursos necessários para o combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Nós não teremos nenhum tipo de contingenciamento de recursos com o enfrentamento ao vírus zika. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. O governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina. Nós estamos falando aí de 1,9 milhões de dólares também investidos em vacina, na descoberta da vacina. Portanto, não há contingenciamento de recursos com o enfrentamento ao vírus zika. Depois, o ministro Edinho Silva foi para a capital e visitou essa escola na Zona Leste, onde também acompanhou as atividades com os alunos. Nós vamos deixar a água parada em casa? Já na Zona Oeste da capital, quem participou do dia de mobilização foi o ministro das Comunicações André Figueiredo. Se cada brasileiro ou brasileira conseguir tirar 15 minutos por semana das suas vidas para limpar a sua casa, para limpar o seu ambiente, com certeza a gente vence essa guerra. E na Zona Sul de São Paulo, na comunidade de Heliópolis, quem levou orientação às crianças foi o ministro da Defesa Aldo Rebelo. Nós queremos, com essa mobilização, fazer com que as famílias e as pessoas combatam dentro de casa e removam dentro das suas casas os criadores e os focos de mosquito. E aqui em Heliópolis teve até bloco na rua. As crianças saíram por aqui cantando magias de carnaval contra o mosquito Aedes aegypti. Essa ação de hoje, na verdade, é uma ação necessária, por um motivo preocupante, mas é uma alegria. É uma alegria a gente conseguir fazer esse trabalho educacional, de conscientização, enfim, de levar informação para a comunidade, mas com muita festa, com muita alegria, com as crianças engajadas, participando, percebendo a importância dessa ação mesmo. A ideia de todas essas ações é levar orientação aos estudantes para que eles ajudem a multiplicar nas famílias e entre amigos as informações de combate ao mosquito. Deu para ver que já aprenderam bastante coisa. Vamos ajudar as pessoas a combater o mosquito da dengue. Que nós temos que ter responsabilidade e solidariedade e um ajudar o outro, porque só um não dá certo para combater o mosquito e sim todos. E no Ceará, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, participou da campanha. O estudante Lucas de Oliveira, de 16 anos, sabe bem o que é sofrer de dengue. Não é muito bom, não. Você passa um bom tempo debilitado, realmente é bem difícil. E para ajudar outras pessoas a não passarem por essa situação, ele está participando da mobilização contra o mosquito Aedes aegypti em Fortaleza. Nós temos que mobilizar, ir nas casas, concessionhar nossas próprias famílias. Em torno de mil alunos de quatro colégios públicos de Fortaleza participaram do aulão inaugural sobre o combate ao mosquito. O evento contou com a presença do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Nós precisamos de uma atitude permanente. A escola é o melhor espaço para organizar essa campanha permanente. Junto com as Forças Armadas, estão fazendo um grande trabalho pelo Brasil hoje. Junto aos agentes sanitários, vigilância sanitária. Junto às equipes de saúde da família. E levando para dentro da escola, nós vamos multiplicar esse potencial, principalmente onde está dois entre cada três casos. Está ali, na residência. Então esses jovens, essas crianças, levarão essa informação para dentro de casa. Aqui no Ceará, cerca de 1 milhão e 400 mil imóveis já foram visitados por agentes de saúde e por militares das Forças Armadas. Esse número representa 58% do total de domicílios do Estado. A partir de agora, os cerca de 400 mil estudantes do Estado passam a fazer esse trabalho de inspeção nas casas das pessoas. Se depender dos alunos, o mosquito não terá sossego. Nós como jovens estudantes defendemos a educação, devemos falar sobre a propagação desse mosquito, dessa doença que está se estirando uma massa muito grande. Hoje mesmo, assim que eu acordei, eu peguei e tirei todos os cantos da minha casa que tem água parada. É começando a juventude que a gente tem que tentar fazer a diferença na população e nas nossas casas. Depois do evento, o ministro da Educação, Aluísio Mercadante, e o governador do Ceará, Camilo Santana, visitaram casas de moradores no entorno do colégio. Em mais de 27 milhões de residências, prédios públicos, comerciais e industriais de todo o país, já foram visitados por agentes comunitários de saúde e militares para combater o Aedes aegypti. Dos mais de 5.500 municípios que vão ser vistoriados, cerca de 80% deles já iniciaram os mutirões. A Paraíba é o estado que mais teve imóveis vistoriados, seguido do Piauí e de Sergipe. Nós vamos ver agora como foi a mobilização nas escolas do Rio de Janeiro, para combater o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. O ano letivo começou no Colégio Estadual André Morroa, no Rio de Janeiro, e os alunos já têm uma lição de casa sem data para terminar, acabar com os criadouros do Aedes aegypti. Para ajudar a cumprir a tarefa, a Marinha do Brasil foi até a escola para dar uma palestra, com informações de como cuidar do meio ambiente para evitar que o mosquito se reproduza. A Marinha está aqui para nos informar e a gente poder replicar essa informação para as outras pessoas. Quem acompanhou a mobilização na escola foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que conversou com professores e alunos sobre a necessidade de todos fazerem sua parte para combater o inseto transmissor de doenças. Não importa onde eu trabalhe, onde eu estude, ou estamos todos juntos, ou o mosquito não vai ser erradicado do Brasil. A ideia é que os estudantes ajudem a espalhar a mensagem. Colocando mais em rede social e passando essa ideia de cuidado para as pessoas de fora. A visita às escolas é a última etapa do trabalho das Forças Armadas na campanha nacional de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. Para essa missão foram destacados quase 16 mil homens e mulheres das três Forças Armadas do estado do Rio de Janeiro. Essa campanha de mobilização nacional, nessa última etapa, a quarta etapa, pegou agora a semana de 15 a 19 de fevereiro. E ela tem por meta exatamente a conscientização nas escolas. Os militares das três Forças Armadas, Marinha, Exército e Força Aérea, foram distribuídos em cerca de 40 municípios no estado do Rio de Janeiro, indicados pelas respectivas secretarias municipais de saúde, coordenados pela Secretaria Estadual de Saúde, exatamente para fazer essa campanha de mobilização. Em Juazeiro, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff visitou um projeto que estuda como deixar o Aedes aegypti incapaz de se reproduzir. Ainda na cidade, ela foi até uma escola para participar de uma aula que explicou aos alunos como combater o mosquito. A unidade de produção de Aedes transgênico, inaugurada em 2012, realiza pesquisas para reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, febre chikungunha e do zika vírus. O projeto Aedes transgênico, como é chamado, está desenvolvendo uma maneira de deixar o Aedes aegypti estéreo. A ideia é produzir uma grande quantidade desse tipo de mosquito e soltá-lo na natureza. Dessa forma, as fêmeas que cruzarem com esse mosquito geneticamente modificado não vão conseguir se reproduzir. Não vai haver descendentes porque a gente poderia, de uma maneira bem simples, para que todos pudessem entender, nós estamos falando de controle da natalidade aplicado aos insetos. A presidenta Dilma Rousseff veio a Juazeiro para conhecer de perto como o projeto está sendo desenvolvido. Depois, ela seguiu para o encontro com estudantes na escola da Polícia Militar, também em Juazeiro. Os alunos assistiram com atenção a aula. Eu quero conversar porque a questão do mosquito da dengue, que a gente conhece como mosquito da dengue, é algo que tem de preocupar a todos nós. Os alunos participaram da aula com perguntas. Foi o caso da Luana, de 13 anos. Presidenta, o que a senhora está fazendo para conter o mosquito da dengue? Nós estamos indo de casa em casa para acabar com os criadores, né? E estamos fazendo essas palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Tem uma grande campanha no país inteiro. Mas, além disso, eu queria contar para a Luana o que nós estamos fazendo. Nós temos, no Brasil, laboratórios de pesquisa. Nós estamos pesquisando a vacina. Para pesquisar a vacina, nós fazemos parcerias com outros países do mundo. Eu, inclusive, telefonei para o presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama, e nós acertamos que o Brasil e os Estados Unidos fariam várias pesquisas. Os alunos gostaram da aula. Ela estava falando que era para a gente combater o mosquito para essas crianças, esses brasileirinhos, não nascerem com microcefalia. Teve até um grito de guerra contra o mosquito. Tchau, mosquito! E mais cedo, em Petrolina, Pernambuco, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 2.400 novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Foi feita, ao mesmo tempo, a entrega de casas em mais seis cidades do país. Os primeiros passos no Novo Lar foram acompanhados de muita emoção. Bom demais. Só quem passou que sabe o que é você estar no seu canto, na sua casa. Eudaniza custou acreditar que estava realizando o sonho da casa própria. Mãe de duas meninas, ela é auxiliar de serviços gerais e está desempregada. Todo mês, desembolsava 300 reais para aluguel. Agora, vai pagar 25 reais por um imóvel do Minha Casa Minha Vida. Vou pagar só 25 reais? Pelo amor de Deus, mas é que eu não vou ter, né? Até uma diária que você arranjar, você já tem o dinheiro de pagar. História que hoje se repete na vida de outras 2.431 famílias de Petrolina, cidade a 720 quilômetros da capital pernambucana, Recife. Os imóveis têm 44 metros quadrados, 2 quartos, cozinha e banheiro. Já o conjunto habitacional tem infraestrutura completa, com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e pavimentação. As calçadas têm sinalização para pessoas com deficiência visual e rampas acessíveis para cadeirantes. A partir de segunda-feira, 700 alunos do ensino fundamental vão ocupar essas carteiras e também dar início a uma nova história. Além dessa escola, o residencial Vivendas Petrolina conta com duas creches para crianças com até 5 anos de idade. Segundo o prefeito de Petrolina, além de reduzir o déficit habitacional, que em 2009 era de 15 mil casas e agora está em cerca de 5 mil imóveis, o Minha Casa Minha Vida também é responsável por movimentar o mercado de trabalho da região. Com a chegada do Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma elevação importante na manutenção do nosso cajete. Mesmo no momento de crise, Petrolina manteve a empregabilidade. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o programa terá continuidade com o lançamento da terceira fase em março. Nós já entregamos para 2 milhões e 513 mil famílias em todo o Brasil a chave da casa própria. Tem ainda sendo construídas, tem ainda sendo construídas, 1 milhão 644 mil casas. Esse ano nós vamos continuar no mesmo ritmo. E a boa notícia é que nós vamos fazer a terceira fase do programa. E vamos anunciá-la ainda no mês de março. E ainda na cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a mobilização de combate ao mosquito Aedes. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus. De qualquer jeito. O que eu peço é o seguinte, só tem um jeito. É que cada um de nós use 15 minutos uma vez por semana e limpe onde tiver água parada. Porque aí ele não pica, porque ele não nasce. E a presidenta Dilma Rousseff já está de volta à Brasília. E assim que chegou, se reuniu no Palácio da Alvorada com o patriarca Kirill, da Igreja Ortodoxa Russa. Ele chegou ao Brasil hoje para uma visita de três dias ao país. Em Curitiba, o ministro do Esporte disse que as ações de combate ao mosquito no Rio de Janeiro vão ter atenção especial para garantir a segurança dos atletas durante as Olimpíadas. O Rio terá uma atenção toda especial. Nós temos mais de 50 mil soldados hoje atuando no Rio de casa em casa. O comitê organizador está trabalhando, orientando os atletas. Nós iremos fazer todas as inspeções na Vila dos Atletas, no Parque Olímpico da Barra, em Deodoro, para garantir a segurança dos atletas. E vamos trabalhar com a orientação para todos os estrangeiros que aqui viram. É claro que todos precisam tomar cuidado. A música não é um problema olímpico. É um problema no mundo, são vários países, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta. Portanto, a cooperação de outros países está sendo importante. Amanhã, o calendário marca 200 dias até o início dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Serão mais de 4 mil atletas e 176 países nos primeiros jogos realizados na América do Sul. Velocidade, segundos decisivos, movimentos inacreditáveis. O esporte paraolímpico tem todas as emoções que uma disputa física pode oferecer. E neste ano, em 2016, o palco da maior competição esportiva do mundo será o Rio de Janeiro. Mesmo tendo que superar a questão da sua própria deficiência, eles escolhem essa carreira no alto rendimento, que é muito difícil, muito penosa, muito treinamento, descanso, alimentação regrada. Então, eles que já têm uma dificuldade pela deficiência, escolhem um caminho ainda mais penoso. E isso faz com que a trajetória deles seja tão fantástica. A organização de competições esportivas para atletas com algum tipo de deficiência começou depois da Segunda Guerra Mundial, quando um médico alemão, o doutor Ludwig Gutmann, que trabalhava para o governo britânico, começou a utilizar o esporte na reabilitação de soldados feridos na guerra. Além de recuperar a saúde, o esporte provou ser um grande aliado na inclusão social das pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu com Vitória. A jovem perdeu a visão quando tinha 11 anos. Depois disso, conheceu o golbol e se apaixonou pelo esporte. Eu era uma menina obesa, mais de 100 quilos eu pesava. E tudo isso foi mudando a minha vida. Eu fui começando a me adaptar com a vida de cega, porque eu ainda sofria muito por ter ficado cega. Mas depois eu comecei a adaptar mesmo com isso. E o golbol me ajudou muito. Vitória conquistou o ouro para o Brasil nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, marcando seis pontos na final contra a seleção dos Estados Unidos. No mesmo ano, recebeu o prêmio do Comitê Paralímpico Brasileiro de melhor atleta do golbol. Agora a artilheira não descansa até poder ouvir novamente o hino nacional do lugar mais alto do pódio. Dessa vez, em casa. É um sonho, sabe? Você subir no pódio e dentro da sua casa, você cantar o hino nacional brasileiro. O golbol, o Brasil, hoje é uma potência, né? Primeiro do ranking masculino, feminino, a gente está chegando já. A gente teve ótimos resultados agora. Fomos campeões feminino no ano passado em Toronto. Então, a gente está esperando aí o ouro e ouro. O Brasil cedia a 15ª edição dos Jogos Paralímpicos de Verão, que tiveram sua estreia em 1960 nos Jogos de Roma, na Itália. No Rio de Janeiro, serão 11 dias de disputas entre 4.350 atletas, representando 176 países. Um total de 528 provas disputadas de acordo com os tipos de deficiências, envolvendo 23 esportes. Duas modalidades serão inéditas no Rio, a canoagem e o triatlo. A expectativa de sediar um evento tão importante já tem um símbolo que vai percorrer todas as regiões brasileiras antes do início dos Jogos. A tocha paralímpica. O revezamento da tocha paralímpica vai se dar entre os dias 1º e 7 de setembro. São cinco cidades, mais a cidade do Rio de Janeiro. Essas cidades foram escolhidas por elas terem o que a gente chama de heróis paralímpicos. Por causa dos Jogos Paralímpicos, o Brasil aumentou o investimento em infraestrutura para as futuras gerações de atletas. O país ganhou o primeiro Centro Paralímpico Brasileiro, uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo. O complexo vai abrigar o treinamento de 15 modalidades esportivas. Tem alojamento, refeitório, academia e centro médico. O treinamento dos atletas também foi foco dos investimentos, que já renderam resultados, como a conquista do Brasil no primeiro lugar dos Jogos Parapan-americanos de Toronto. O nosso grande parceiro é o governo federal. Então, desde a lei Agnelo Piva, quando foi sancionada em 2001, ela transformou o esporte paralímpico no nosso país. Ano passado, nós tivemos um acréscimo no percentual devido à sanção de uma lei federal. Além da Caixa, que é a nossa patrocinadora, através da Caixa Loterias, desde 2004. Então, é um patrocínio de longuíssimo prazo, já 12 anos, fez uma diferença enorme. Então, o Bolsa Atleta, uma série de iniciativas do Ministério do Esporte, que trata de forma equânime, olímpico e paralímpico. Acho que isso é a grande vantagem do Brasil. E não são só os atletas que sentem as mudanças no país por causa dos Jogos Paralímpicos. Já está melhorando a vida de milhões, de 45 milhões de pessoas com deficiência que nós temos no Brasil. Eu acho que esse monte dos Jogos foi fantástico para essa melhoria da infraestrutura no país. Isso está ficando, com certeza, com um legado para as gerações nossas de acessibilidade. Nunca se falou tanto, como o Cimento falou, nunca se falou tanto em acessibilidade como tem se falado agora. E hoje o Banco Central lançou o último conjunto de moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O conjunto de nove moedas encerra o programa dos Jogos, que contém ao todo 36 moedas. A moeda de ouro, de 10 reais, homenageia o Cristo Redentor e a tocha olímpica, símbolo da competição. As moedas de circulação comum trazem esportes em que o Brasil conquistou mais medalhas. As moedas de prata, de 5 reais, homenageiam o Rio de Janeiro e as paisagens conhecidas onde o carioca pratica esportes, como o vôlei de praia. Para comprar e saber os locais de venda das moedas, basta acessar o site do Banco do Brasil, www.bb.com.br. O governo anunciou hoje que vai economizar cerca de 23 bilhões de reais no orçamento deste ano. Os recursos para o combate ao zika e para áreas sociais estão mantidos. Vamos saber os detalhes agora com o repórter Paulo La Salve. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata, e a todos que nos assistem na TV NBR. O contingenciamento, que é uma espécie de congelamento dos gastos do governo federal, está previsto em 23 bilhões e 400 milhões de reais neste ano. O valor equivale a 0,4% de tudo o que é esperado que a economia brasileira produza em 2016 em termos de bens, serviços e riquezas. Programas sociais e habitacionais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, e investimentos nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro, em agosto, estão preservados. Outra área que está preservada é a área da saúde, segundo o ministro do Planejamento, Valdir Simão. Na área social, nós estamos preservando as ações prioritárias da educação para o funcionamento das universidades e institutos federais. Na saúde, garantindo os recursos para o enfrentamento do zika vírus. Não faltarão recursos orçamentários para o enfrentamento do zika vírus, também o sistema de saúde e mais médicos. E no desenvolvimento social, o Bolsa Família está preservado e também vários demais programas terão continuidade do programa Brasil Sem Miseras. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, fez anúncios. Um deles, por exemplo, diz respeito à ideia do governo federal criar um mecanismo para limitar os gastos a longo prazo. Ele funcionaria mais ou menos assim. Num ano em que a economia crescesse, o governo federal poderia gastar um pouco mais. Já num outro ano em que a economia encolhesse, o governo federal teria de diminuir os gastos, melhorando a administração pública. Outra proposta apresentada pelo ministro diz respeito à possibilidade, neste ano, do governo federal registrar um saldo negativo nas contas públicas. Isso caso a arrecadação de impostos não seja cumprida, aquela que está prevista, e também para investimentos nas áreas de saúde e em obras de infraestrutura que estão prontas para serem concluídas. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que essas propostas dão previsibilidade ao mercado. Ao mesmo tempo que nós estamos anunciando todas as medidas necessárias para elevar o resultado primário como previsto na lei, nós também estamos apresentando o que nós achamos ser o máximo possível que nós podemos ter de frustração de receita ou de necessidade de reforçar ações de investimento e de saúde. Fazendo isso no início do ano, você dá mais clareza aos limites da política fiscal, num ano que não é um ano usual. É um ano em que, segundo as previsões do mercado e as nossas próprias previsões, nós podemos ter o segundo ano consecutivo de retração do nível de atividade. Então, para que o governo possa ajudar a estabilização da economia, é importante também que a gente preveja esse espaço para ser utilizado, se ele for necessário. Eu acho que anunciar isso junto com a programação fiscal aumenta a previsibilidade e a transparência da política fiscal. Uma terceira proposta apresentada pelo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, é sobre a criação de dois fundos que administrariam recursos que a União deve, mas ainda não há uma decisão final da justiça, os chamados precatórios. E mesmo aqueles precatórios em que a justiça já deu a palavra final nos últimos quatro anos, mas não foram sacados pelos beneficiários. Esses fundos administrariam um volume de recursos que neste ano chega a 12 bilhões de reais. E o governo federal poderia utilizar esses recursos no orçamento de 2016. As três propostas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. Termina a meia-noite deste domingo o horário de verão. Moradores do Distrito Federal e de outros 10 estados deverão atrasar os relógios em uma hora. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, o horário de verão tem possibilitado uma redução média de 4,6% na demanda por energia no horário de pico, que é entre 18 e 21 horas. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E a gente encerra esta edição com fotos do livro Mais Médicos. Com o tiragem inicial de 3 mil exemplares, a obra com fotografias de Araquim Alcântara, em 19 estados, registram o trabalho de 18 mil médicos em pontos extremos do Brasil. O Mais Médicos atende mais de 60 milhões de pessoas e já evitou perto de 100 mil internações hospitalares. Belas imagens, né? E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí